E ó, atenção motorista, hein? Vai circular no final de semana? Então atenção porque vai ter uma alteração no trânsito por causa de uma corrida, uma grande corrida. É a primeira maratona internacional aqui da capital, a Karina Copp, quem vai trazer as informações pra gente. Oi, Karina! Oi, Polito! A gente tá aqui na beira-mar continental de Florianópolis, de onde será dada a largada pra essa prova que acontece no domingo. E essa prova, que vai acontecer pela primeira vez em Florianópolis, já é considerada uma das maiores já realizadas na cidade. Isso porque são esperados 12 mil competidores. E esses competidores vão participar da prova dividida em três percursos. 7 quilômetros, 21 quilômetros e 42 quilômetros. E o ponto alto da prova é a passagem por cima das pontes Pedro Ivo e Colombo Sales, que fazem a ligação Ilha e Continente. Por ser uma prova bastante extensa, vai ter rua bloqueada e alteração no trânsito. Então atenção motoristas, neste domingo, beira-mar continental fica parcialmente bloqueada. A avenida beira-mar norte, da ponte Pedro Ivo até o trevo da Dona Benta. A Gustavo Richard no sentido aeroporto. E também a via expressa sul, do túnel até o trevo da seta. Por ser uma competição internacional, são esperados competidores de diversos países. E também, claro, vários competidores de vários estados aqui do país. E também, claro, de Santa Catarina. E a largada, então, Polito, a partir das seis e meia da manhã, aqui da beira-mar continental. Então os motoristas que estarem circulando nessas áreas no domingo, atenção porque vai ter mudança no trânsito da capital.